Cara, eu tô muito feliz, sabe? Só Deus e minha família sabe o que eu passei pra estar aqui. Agradeço a todos aqueles que vieram. Minha família tá toda aí. Essa torceira maravilhosa que tem nos acompanhado. Graças a todos. A diretoria, os jogadores, cara. É merda de todo mundo, né? Só de um jogador e de outro. Então, tô muito feliz de poder retribuir dentro de campo, né? Tudo aquilo que foi colocado dentro de mim. Tô muito feliz. E agora é comemorar. E agradecer a todos aqueles que estavam torcendo por mim. Orando. E eu só tenho a agradecer. E a vitória... Era um sentimento horrível, né? Acho que nós pagamos um preço muito caro de ter feito um primeiro jogo da final muito ruim. Muito abaixo do que a gente fez na competição. Nós fizemos, dos 12 jogos, se eu não me engano, 11 jogos muito bons. Praticamente perfeito. Até hoje mesmo, com a fatalidade, a gente terminar esse jogo em 0x0. A própria nossa equipe lutou até o fim em busca da vitória. Mesmo sabendo que tinha que tirar a diferença de 3x0, mas faltando poucos minutos pra acabar o jogo, a nossa equipe tava brigando pela vitória. Então, a gente pagou um preço muito caro de ter feito um primeiro jogo tão ruim. Paciência agora. Agora é descansar, pensar em 2019 e torcer que em 2019 as equipes capixabas que vão representar aí no cenário nacional, possam representar de uma forma digna. Eu, na minha avaliação, 2018 foi um ano altamente positivo para o futebol capixaba. Vieram os novos patrocinadores, como a Correios, como a Marques Redex, a Caixa Econômica agora na Copa Superior do Santo. Tivemos um clube capixaba participando de uma final inédita, primeira final em 100 anos de futebol capixaba. O clube Atlético Tapimirim chegou na final da Copa Verde, estão inúmeros campeonatos de base, batendo todos os recordes aí de partidos realizados na categoria de base. A segunda divisão também foi um campeonato bem acirrado, voltando o Rio Branco com a primeira divisão estrela, clubes tradicionais. Então, acredito que 2019 também será um ano altamente positivo para o futebol capixaba. Tchau, tchau.